Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Acompanha aí, vamos pra mais um vídeo de Free Fire e bora que bora! E vamos lá tropinha, já achamos a partida Bora que bora, Sleep B, é E aí rapaziada E aí, manda um Pix Manda o Pikes Pikes? Pikes, 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 que Pix véi Nossa, eu trabalho em dinheiro vivo, mano Nossa, ele também Parará, pá, parará, pá Eu sou o Prata então, vocês tem que me upar Ai, costa, 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 aqui ó Tá marcado lá, ó Ih, mano, a torreiazinha dele Vê? Ah, não, né? Fala um tiro Falei? Aqui, 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 ó, comigo Tomei Ai, 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 ai Vem finalizar, vem finalizar, aqui dentro da casa Tô dentro da casa do Laranjo É o último Boa FPzinho Boa FPzinho Monço É isso aí, time Let it go Let it go Deixa o like, deixa o like, rapaziada Se inscreva no canal, vamos que vamos Deixa nos comentários o que você achou E bora Bora que bora Bora que bora Vamos pra mais uma Mais uma de várias derrotas Ei, 4 horas livezinho, hein, rapaziada Certo Bora jogar, bora jogar Bora Bora, bora, bora Eita, tomou o capo, hein Tá marcado Eita, tomou mais um Não, não Bota a cara Bota a cara, vacilão Bota a cara, vacilão Ai, ai, ai Tomei, 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 tomei Um caiu Ah, meu Deus, vai finalizar o cara Vem lá pra dentro da casa Véi, 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 véi Vou com eles, então Derrubei um Tô indo aí, tô indo aí Tô indo de bocão, véi Caiu que tá lá em cima Dois em cima da casa É Agora lascou Um em cima da casa Ó, tem um em cima da casa E outro lá em cima da laje Que casa, véi? Como é que chama essa casa aí? Tem um aí em cima aí, ó Nesse negócio da mala Na direita aqui? É, nessa sua aí E tem outro lá do outro lado Ai, ai Tá em cima da casa Tá em cima da casa Isso, eu acabei Fala aí, lá Vai, corno Vai, corno Vai, corno Inimigo à vista Você vai querer pular também A outra, corno, corno Ele pulou, pulou, pulou Ai, 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 ai Não, salva, né? Tomou, tomou, capa Botar a cara vai morrer Tá porra, viado Entregou a Marmitex Ero, 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 ero A FPzinha é pipoqueiro Só mestre, ó Caralho Ô, véi Nós tá perdendo Aquele time Póioca lá É porque eu não vi Aquele cara lá em cima Ah, tá O Marmitex É Marmitex E a cara Deu dei um e caiu Caiu de boca, né? Não Eita, caralho Eita, caralho Safadinho ele Até de bumbumzinho De bumbum Lá ele É um real A palma da banana Ai, ai, ai Tomei nem me da onde Vai, tchau Tope do campeonato Eu vou lá Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cuidado Eita, porra, viado Eita, porra, viado Tô indo aí Como é que tem costa já, véi Eita, porra Só tem eu aqui, cara Morri, morri, morri Tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí, tô indo aí Tô subindo, tô subindo, tô subindo Tô subindo, tô subindo Ai, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Tô bem, tô bem, tô bem Ai, caralho É um real A palma da banana Tomou muito Tu, lá vai a laranja Tem, tem, tem Correu, correu Pulou, matou Nossa Já finaliza Esperante aqui, ó Camila RJ É que deixaram passar nas costas Ô, louco Deixaram passar nas costas Tu que tá falando aí, véi Ô, rapaziada Nós tem que ganhar, véi Faz uma semana já que eu não ganho no CS Eu também, véi Tô com a miséria de uma macumba aí, véi É, um real A palma da bala Ah, véi Usei meu shield, mano Na esquerda Vou subir a casa Aqui no meio Aqui no meio Vou roubando o Trix Achando que só bugar o Trix Só me deu 10 Tá ali na garagem, ó Dois A lavagem, ó Não tem como matar ele ali na casa, né Caiu um Aqui, 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 ó Comigo, comigo, comigo Matei ele aí, véi Matou Caramba Veio dois comigo aqui, ó Montar os caminhão Montar os caminhão lá Vindo lá Só papelinho que eu pego meus balas Antes que tava, né Mas sozinho não, FC Eu falei Inimigo à vista Tá no meu capa Ai Ai, no peito mesmo Nossa, véi Ih, uh, uh, uh Toma ali cá, pá Se aprofri Se aprofri Se aprofri Alguém viu a kill do pai? Pô, ninguém viu meu kill, véi Alguém quer uma bite? Joga pra mim Mas compra aí, né, véi Um real A palma da banana Vou acertar um capa lá Um, dois, três e... Vai, vai, vai Toma ali cá, pá Na direita não tem ninguém Tem Ai, 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 ai Tem Na direita KFPzinho Meu grande amigo Voltou pra garagem Tomei muito capa, véi Valeu Tamo junto Tem dois aqui voltando aqui pra trás Que merda, véi Frutou tudo no peito Tem um, só tem um Só tem um Só tem um Nossa Não saiu o tiro Caralho Passei até eu Pega um Caricolinho Paradinha Tá louco Eu não acertava Genial Apenas eu jogo um Um pouquinho Que eu preocupar aqui Valeu Aí, ó Agora eu vou jogar igual rápido Qual que? Jogar igual rápido É se eu mentir sozinho Que isso, mano? Sozinho Sei lá Jogou muita Opa Galo cantou Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui Esquerda aqui, ó Caprim Esquerda? Tudo aqui esquerda tem uns contêiner Ah, tá no meio Contêiner tem um monte É, é Achei já Tô nas costas Tem um aqui comigo Ah Número 4 Capa no meio Caralho, velho Mas eu tava atrás do gelo, mano Pela da puta Capa no meio Dá pra salvar eu aqui Ou ganha aí, né Finalizando É que eu tenho que finalizar Não tudei, não tudei Eita, finalizaram Chegando E reviveram o meu O que eu derrubei ainda Vai dar, mãe Vai correr, não Tá, preula Tô, tô telando, hein, ban Boa Na esquerda aí, ó Tá Preula Só tem ele Só tem ele É o último, é o último Onde? Jogou muito Boa, tropa E foi, hein Mais uma tropinha Mais um show de horror Tá, preula Tá, preula Tem ninguém? Tá tudo lá na direita Na direita aqui Casa ele, casa ele Vem em cima Vem em cima Vem em cima Tomei dano Ah, velho, nas costas já Ele acha que a gente não tava vendo ele, né Eu tava olhando a cerquinha Passar as vaquinhas, ó Tão os dois Tão os dois Tão os dois Tão os dois Tão embaixo também Tão os dois Aí, Rude Cuidado com a costa Valeu, FP Tão os dois embaixo, Tão aí, ó Passou pra lá Só tem o coelhão e a menina aqui Ah velho, tomei muito Tá atrás da caixa Cuida que ele tá atrás da caixa Tacou granada Tá boa Mas eu mosquei também Essa menina tá estranha velho Começar a jogar sério agora Dovido Ai caralho Tá porra Marcou Cara eu vi alguém arruxando pela esquerda aqui Tô indo pela esquerda Tem um no meio aqui ó Tomou capa Ah velho Oh 170 aqui no marcado velho Safado velho Boa 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 Bora 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 Eu dei um capa no cara muito lindo mano mas não adiantou de nada Cara é a Fp encarrega Caralho Encarrega tá marcado? uma bala ah velho que filho da puta ah velho entendi eu assim mesmo to errando muito ai errei 2x1 ele ta no meio boa caralho viado esses cara meu mano vamos lá pam 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 vai 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 Vamos lá! Olha aqui, tem ele aqui! Cadê? 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 É, mano. Abigão Pix. Boa, irmão. Família? A mentira até é doido. Deve tá na onda esse cara, mano. É doido aí, é doido. Não, cara... Olha pro outro lado isso aí, na descrição do vídeo, ó. Puxou. Tá com meu dedo? Tem um caminhado aí, ó. Que coisa, não vi esse cara, velho. Fui no outro. Ai, calica, tô muito... Agora, agora. Vim aquecer a mira, mas... Vou ficar aquecendo aqui, por enquanto. Que tá doido, cachorro. Não, tá de bobeira. Olha quando dano meu dedo, velho. É um counter. as percasas são. Quando eu pulo na lava. Ei, duido, velho. Carai, velho. Meu gelo não sai nem a pau, duido, não sai nem a pau. Não sai nem a pau. Ih, vou cho, vou cho. Ai, que é que é... Que corno, velho. Não acertam esses caras, não adianta A move dos caras é muito rápida 2x1 3x1 Nem roxo, espera ele É o coelhão E o outro, parece Deve ser de lado Oh, tá me ala nas costas Tá aqui, tá aqui Vou querer ir pro costas aqui, é nada 3x1 3x1 Boa Caraca, se joga pra carai Do Fih Eu preciso de equipamentos Achei monte O que você acha? O que você acha? Cruzou a grama Não dá a grama pode, não dá pra vender Não dá pra mudar Ahn Eu estou pegando o grama aqui E a Kleiner Genial A menininha aqui, chitada. Estão lá em cima. A menininha está aqui comigo. Tem aqui embaixo. Porra, como é que é difícil? A coisa aí dentro. Boa time, é isso aí. Se você gostou, deixa seu like aí. Deixa nos comentários o que você achou. Pra você que quer ter um canal de muito sucesso no YouTube, link na descrição. Valeu, até o próximo vídeo.